Bom, antes de começar esse vídeo, é assim que o Wesley Safadão é Vai Safadão Ai meu pai do céu, é lacraia né, vocês conseguiram ver a lacraia ao vivo E aí galera, beleza? Bom, aqui quem fala é o Manu Cauê E faz muito, muito tempo que eu não trago um vlog nesse canal né Eu sei, eu sei que você tá sentindo falta Pode falar, não tá não? Pensei que a gente era amigo, você não tá sentindo saudade? Não, não, tá sim, pode falar, vai Tá bom, eu sei que você tá sentindo, tá bom, dá uma... Ai, tá bom, dá uma... Só que o vlog de hoje, pessoal, é pra conversar com vocês de casa Eu sei que muitos de vocês tem um probleminha em comum, igual a mim Eu sei que muitos de vocês não conseguem arrumar um crush Sabe um crush? Sabe aquela pessoa que você acha bonita? É aquela pessoa que te dá momentos felizes Uma pessoa que você curte bastante Uma pessoa que tem uma boca bonita Vamos ver só aqui Eu sei que você deve ter um crush na sua vida Só que hoje eu vou te ajudar a você conseguir pegar esse crush Mas Cauê, como é que você vai me ajudar a arrumar o crush? Ele nunca vai me notar Calma, calma, confia no pai Eu perguntei pra vocês de casa Como a gente pode fazer isso? Então, você que não me segue no meu Twitter Que... Está em algum lugar aí Editor Nossa, que saudade do meu editor, cara Te amo, editor Editor Migs Eu te amo, cara Então, editor Tá aqui, ó Eu vou dar trabalho pra ele Editor, bota na minha mão O Twitter Agora eu vou jogar Joguei o Twitter Então, vamos lá Eu perguntei no Twitter Qual as melhores cantadas? Ou as piores, né? A gente vai ver qualquer bosta Se for uma bosta A gente vai ver também, né? Então, bora lá Bom, a primeira que me mandaram aqui Foi a Fer A Reaction Bueno E ela mandou o seguinte Se você fosse um peido Eu nunca te soltaria Não, peraí Eu acho que eu fiz errado Não, tá certo? Se eu fosse um peido Eu não te soltaria nunca Foi bem ruim essa Assim Atado o FC do Taser Craft Ela mandou o seguinte Gato Me chama de alface Mas pra você Eu Nossa, que isso Mas pra você é facinha 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 Alfa Facinha Gato Me chama de alface Pra você é facinha Alfacinha A Lana do Imagem e Cauê Ela mandou o seguinte Você não é marca de texto Mas se destacou no meu coração Selo Cauê de aprova Ela conseguiu pegar uma lida Cara, se a sua crush Não conseguir cair nisso Meu pai do céu A Lana completa com falando o seguinte Hoje não é seu aniversário Mas você está de parabéns Não, palmas Não, não Palmas, palmas Não merece Palmas, palmas A menina mandou muito Presta atenção, hein É pra você usar essas cantadas aí Com o seu crush, tá? Arrombachadosbaixa Arrombachadosbaixa Ela mandou assim Gata Me chama de Estados Unidos E me usa Essa foi boa, né? Porque pra quem não entendeu Eu vou explicar Estados Unidos USA, né? Sigla dos Estados Unidos Me usa Galera, tem uma ótima aqui Essa Não Essa com certeza Você vai conseguir pegar o seu crush Escuta bem Me chama de Cauê E abaixa minha memória Entendeu? Me chama de Cauê E abaixa minha memória Que merda, hein? Até fiz louca Mandou o seguinte Você não é o Spock Mas eu posso ser a sua Malena Essa merece Essa foi Ó, ó Mal Spock Mal Spock Tá aí Eu não vou falar nada A Luxury mandou assim Me chama de Largatixa E me Me chama de Largatixa E me taca Nossa, até deu Me chama de Largatixa E me taca na parede Bom, galera Tem uma aqui Que eu não gostei muito Eu vou ler pra vocês Foi a Rai que mandou pra mim A Rai mandou o seguinte Gato Vem ser o Authentic Games Do Baixa Memória Bom, galera Eu tentei não chegar nessa É sério Eu tentei Essa daqui é boa Mano Eu vou até falar A Vi mandou o seguinte Seu nome é Mara A mulher vai falar Que Mara Pergunta aí, vai Que Mara Porque você tá maravilhosa Seguindo essa linha Maravilhosa, né Mara Maravilhosa A gente vai fazer outra Que foi A DW Pressive Mandou Seu nome é Thaís Porque você tá Espetacular Thaís Espetacular Thaís Meu Deus A Thaís mandou o seguinte Gato Você é vagalume Porque sua bunda iluminou meu dia Eu não vou comentar sobre isso daí Porque se o seu crush Aceitar isso E pra você que tem uma crush Que é meio Sei lá Nerd Tem essa daqui pra você O tetente que Underline Forever Mandou o seguinte Não existe placa de vídeo No mundo Que possa reproduzir Os gráficos Da sua beleza Bonitinha é essa, hein Essa eu Não, não Eu vou até E galera Pra finalizar Com chave de ouro A gente deixa A melhor Com certeza Nenhuma no mundo Não aceitaria Nenhuma mulher Ela não tem como Não aceitar Esta cantada A Ingrid mandou o seguinte Seu pai é mecânico Seu pai é Porque você é uma graxinha Me mata Então foi isso galera Espero que vocês tenham curtido As cantadas Qual cantada que você achou Mais divertida Bota aqui nos comentários E faz o seguinte Já bota aqui também Qual cantada que você quer Pro próximo vídeo Que aí pode ser que Eu vejo esses comentários E faça a parte 2 Deixa o likeão Pra fortalecer Pra gente fazer a parte 2 Desse vídeo E é isso Eu vejo vocês até amanhã E Tchau Tchau